E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, hoje trazendo uma atualização do jogo Que foi lançada no dia 28 E também comentando sobre os recém-lançados DLCs Broly, Bardock e a voz do comentarista Esse vídeo aqui também vai servir como uma espécie de mini análise dos personagens Eu não vou fazer uma análise mais profunda deles Porque é complicado falar Eu acho que em Fighters você tem personagens bem diferentes entre si E muitos ali vão se agradar com um certo personagem E outros pra outro personagem Então não é uma questão de que Ah, em um jogo como esse Todo mundo vai gostar de tudo que é tipo de personagem E também você avaliar os personagens em um curto período de tempo Também é complicado Porque eles podem se provar excelentes pro online Ou serem ruins dependendo do estilo de jogo que você está habituado Então eu vou dar minha opinião em cima disso Indo por parte, no dia de hoje foi lançado um patch de compatibilidade com os novos DLCs Mas a Bandai Namco não se posicionou quanto ao que foi alterado além dessa compatibilidade Inclusive eles disseram que não teve grandes melhorias em relação a balanceamento Porém, jogando o jogo eu notei que aquela combinação aérea Que a galera dava utilizando um agarre pra estender o combo Que inclusive eu até reclamei em algumas lives e tudo Isso foi meio que corrigido Ainda é possível você fazer essa combinação de agarre e movimento aéreo Com aquele ataque que chuta o personagem que até gasta um nível de ki Sim, é possível, mas está bem mais difícil Que eu acho excelente Ainda dá pra fazer Se torna um pouco apelão dependendo das circunstâncias Mas já é um bom começo Fora isso, eu não vi outras diferenças Quanto aos DLCs Broly, Bardock e a voz documentarista Foram todos lançados em pacotes separados Ressalvo que Broly e Bardock estão inclusos no Fighters Pass Na edição Fighters do jogo e na edição Ultimate E a voz documentarista já é inclusa na edição Ultimate Então se você tem essas edições Ou o Fighters Pass pra Broly e Bardock Você baixa-os de graça, entre aspas, é claro Se não, você pode comprar cada um de forma separada Sendo que o preço de cada um vai variar de acordo com a loja que você for comprar Indo do mais barato pro mais caro Na Steam, cada um desses DLCs está custando R$10,89 Na PSN, eles estão custando R$15,50 E na Live, todos estão custando R$20 Não é de hoje que a Bandai Namco Vem com essa história de aumentar o preço na Live Se comparado a PSN Isso diz respeito a Bandai Namco brasileira Porque o preço americano é de 5 dólares Que é um preço excelente pro conteúdo Mas na hora que ele converte pro real Ele fica R$15 ali na PSN e R$20 na Live Então você tem uma certa diferença de preço A R$15 é um preço excelente pra um personagem de um jogo desse estilo R$20 eu já acho um pouco salgadinho Pode ser razoável até, dependendo Mas o que me preocupa é essa questão deles não nivelarem o preço dos consoles Na Steam, evidentemente está mais barato Mas lembrem que a Steam, por ser apenas digital no Brasil A taxa tributária da Steam é inferior A taxa tributária dos consoles Então é justificado Agora você cobrar uma coisa na Live Outra coisa na PSN É complicada Mas uma prática da Bandai Brasil E antes que a galera vire dizer Ah, é culpa da Live Eu só digo uma coisa pra vocês Normalmente a Xbox Live tem preços Pra conteúdos digitais apenas Mais acessíveis do que na PSN Porque a Live trabalha com conversão de 3 vezes Então eles pegam um dólar Que seria 5 dólares no caso desse pacote E convertem por 3 Fazendo com que fique R$15 Inclusive se fala aí nos bastidores Que a Microsoft até negocia com certas produtoras Pra dar esse desconto Então não é uma coisa tão habitual Mas nos jogos da Bandai Bandai vem fazendo isso E nunca se justificou Como sempre eu defendo um preço igual Em uma das plataformas Porque a taxa tributária é semelhante Dito isso Prosseguindo aqui Pros conteúdos de cada pacote No conteúdo do pacote do Broly Você vai ter o personagem É claro 6 novas skins pra ele Então tem a skin padrão E 5 skins alternativas São cores logicamente Uma estampa pro personagem Dele ali numa pose O lobby avatar dele Pra você utilizar na lobby do jogo Naquela cidadezinha que você joga E tudo mais E duas novas finalizações dramáticas Uma do Goku Super Saiyan 1 Em cima do Broly E outra do Gohan adulto Em cima do Broly A do Goku é desempenhada No cenário espacial Espacial, desculpa E a do Gohan adulto É desempenhada no cenário de Wasteland Que é o deserto no PTBR No caso do Bardock Você vai ter o personagem 6 skins Uma original E 5 cores alternativas É claro Uma estampa do personagem Também Lobby avatar dele Pra você utilizar no lobby Duas finalizações dramáticas Que Uma delas eu até Não sabia da existência Fiz a live ontem E não tava sabendo Então acabou faltando ela Mas enfim No final do vídeo Vocês vão encontrar Todas as finalizações dramáticas Dos dois pacotes Mas no caso do Bardock Você vai ter do Frieza Em cima do Bardock E do Bardock Em cima do Frieza São finalizações Que até meio que São semelhantes No caso do Frieza No Bardock Seria uma referência Ao conteúdo canon Do mangá e anime E no caso do Bardock Versus Frieza Já seria um desdobramento Diferente com o Bardock Entrando em Super Saiyan Goku Super Saiyan 1 E Broly E Gohan Adulto E Broly também São referências A alguns dos filmes Que você vê O Broly Nesse conteúdo filler Baseado no filme É claro Essa questão das finalizações Assim como era esperado Ficaram bem bonitas Eu dou destaque A finalização Do Gohan Adulto Em cima do Broly Que ficou espetacular E do Bardock Em cima do Frieza Virando Super Saiyan Foi muito bem feita Mas as outras De Frieza Em cima do Bardock E Goku Super Saiyan Em cima do Broly Também são muito boas Só que essas outras duas Se destacam bem mais Então eu achei Bem interessante E ficou né Pariativo Ficou um conteúdo ali Bem razoável Então você compra lá O Broly Tem duas Compre o Bardock E tem mais duas Então isso claro É excelente Vale lembrar também Que estão inclusos Nos pacotes Tanto no Broly Como também No pacote do Bardock As músicas dos trailers Dos personagens Que são as músicas temas Para que você possa utilizar Em suas batalhas Online e Offline No caso da voz Do comentarista Você vai ter A Titi, Videl E a Android 18 Para o canal de replays Bem desnecessário Se vocês forem Me perguntar São pequenas frases Que elas falam Em cima dos replays Quando estão os maridos Dela Vai aparecer Algumas frases Diferentes Tipo a Titi Dando força pro Goku Videl Força pro Gohan E tudo mais E a Android 18 Pro Kuririn Achei bem basicão E totalmente desnecessário Mas partindo aqui Pro que interessa Só falando um pouquinho De Broly E Bardock O Broly Ele vai ser um personagem Pesado Só que Ele é bem diferente Da grande maioria Dos personagens pesados Que nós vemos No jogo Porque a velocidade dele É um pouco mais alta E claro Sendo fiel Ao que ele é No filme Ele vai ter Dois ataques Especiais Mesmo Um level 1 Que é o canhão apagador Que é um ataque Bem útil Na hora de você utilizar No seu inimigo A uma distância De full screen Ou até mesmo Quando você está Em cima do inimigo O interessante É que quando está em cima Eu percebo que ele dá Meio que uma animação Destunada no inimigo Pode ser que não foi Algo propositalmente feito Mas eu achei interessante isso Então ele é Um ataque bem Legal Que é um projétil Bem padrão Se a gente comparar O que a gente já tem no jogo Já o meteoro gigante Ele tem uma animação Excelente É o ataque de 3 barras Do Broly Ele vai jogar o Broly No ar Então ele levanta Se ele estiver no chão E ele também Pode ser executado No ar Soltando uma bola Que se assemelha Aquela bola do genocídio Do Frieza A animação em si Para desempenhar o ataque Ficou excelente A bola de Ki Eu já achei semelhante Demais ao Frieza Mas enfim Como é um ataque Que ele é semelhante Eles estão tentando Balancear o jogo Eu entendo Como ataques convencionais Ele tem muito Ataques de agarrão Jogar o personagem Para cima e para baixo Também tem uma boa Acessibilidade Para aquele cara Que está no ar E quer voltar para o chão Com tudo Ele tem um chute Para baixo Que você dá no baixo B ou baixo bola Achei isso É claro Bem interessante E um outro ataque dele Que é um destaque É um ataque Que ele consegue utilizar Uma bola de energia Para refletir várias Ki Blasts Por um determinado Período de tempo Achei que foi Um ataque muito bom No geral Apesar dele ser Um pouco mais lento Que é grande parte Do elenco Ele traz um gameplay Diferente Eu achei interessante As possibilidades De combo dele Ele particularmente Não é meu estilo De personagem Mas por incrível Que pareça Foi um personagem Que após eu jogar Um pouco mais com ele Tudo Eu passei a gostar Bastante Ele é bem fiel Ao que a gente já viu No jogo Então ele não está Apresentando uma coisa Extremamente diferente Mas ele tem Essa individualidade De ser um personagem Pesado Com uma certa força E uma velocidade Até que interessante E um outro ponto Do personagem Que eu notei Lutando contra ele No ranking É que vocês vão perceber Que ele funciona Como um tanker Então ele está Utilizando um certo ataque Às vezes você Ataca nele E ele absorve Esse ataque Isso é bem interessante Porque dá uma certa Diferenciada nele Sem quebrar O balanceamento Do jogo Mas fora isso Eu não vi assim Uma coisa Extremamente diferente A experiência Que você tem No jogo base Mas é um personagem Que ele Meio que vive Para o legado De outros personagens Que a gente já tem No jogo Já o Bardock Por incrível que pareça Ele tinha tudo Para ser um personagem Bem semelhante A personagens rápidos Como o Gohan E Anchia Mas na verdade Ele tem certas diferenças Ele vai ter aqui Dois ataques especiais De uma barra Um que é o Dardo de Motin E o outro É o Espírito Sayajin Ambos são ataques Que eles vão Em uma linha reta Também podem ser utilizados No ar O que É muito bom O Dardo de Motin É uma Blast Que ele solta E o Espírito Sayajin Já é ele Vindo com tudo E acertando Esse inimigo E seu ataque De três barras É o ataque Vingativo Que é um ataque Bem bonito Que pode ser utilizado Tanto no chão Como no ar Onde ele vira Super Sayajin Assim como Super Sayajin 3 O Super Sayajin Do Bardock Ele está aqui Apenas como Um especial E não como Uma coisa jogável Como é O do Golden Frieza Seria algo Que já era Esperado Em relação A Move Set Ele tem Projéteis Mas A grande parte Dos ataques Dele É físico Mesmo Então Enquanto o Gohan Tem o Kamehameha Para afastar o inimigo E antes também Tem ataques De Blast O Bardock Ele já vai ter Ataques muito mais Focados No corpo a corpo Para estender o combo Ou finalizar um combo Inclusive ele tem Um ataque giratório Bem semelhante Aquele ataque De vários chutes Do Gohan Ou até mesmo Aquele ataque Do Gotenks Ele segue esse padrão Mas ainda assim Ele consegue Te oferecer Uma grande Diferença Então ele é um personagem Legal e tudo Ele também tem Um ataque chamado Lanceiro Tirano No Meia Lua A Ou Meia Lua X Que também Ele é bem útil No corpo a corpo Grande parte Dos ataques dele É para corpo a corpo Então se você é aquele cara Que joga o jogo Quer ser porradeiro Ele é muito útil E as possibilidades De combo dele São excelentes De longe O personagem que eu mais gostei Porque mais uma vez Ele se adequa Ao meu estilo De jogo Em panorama geral Em visão geral Os dois personagens São excelentes Eles não tem Movesets reciclados Tem habilidades Muito bem animadas Te apresentam Finalizações Dramáticas O que é um ponto Muito positivo E agregam No holster Sem desrespeitar O holster Que você já tem Em trazer Personagens Quebrados E tudo Então eles estão aí Meio que balanceados Em relação ao jogo Claro que tem um ataque Que é o outro Que a galera pode Reclamar Mas enfim Eu não vejo isso Inicialmente como um problema Pode ser que Com o passar do tempo As pessoas saibam Lidar melhor Com esses ataques Assim como acontecem Com outros ataques Bem chatos No holster base E eles sejam mais aceitáveis Ou se eles realmente Forem a pé longe A Ark deve vir Com uma atualização E os balancear Até porque eles estão Mirando na Evo É claro que no jogo Não seremos hipócritas Ao afirmar isso Mas no jogo A gente tem sim Certos personagens Que são bem chatinhos De se jogar Um exemplo disso É o Freeza Que eu particularmente Odeio lutar contra ele Por conta das pedrinhas Ele fica soltando E elas ainda são Um ataque pesado Que complica muito Mais as coisas Mas jogando De uma certa forma No game Você consegue lidar Com esse tipo De apelação Só um detalhe Adicional Para quem comprou O DLC Se vocês estiverem Tentando utilizar A finalização do Freeza Em cima do Bardock Eu recomendo Que utilizem Aquele ataque Que gasta Uma barra de Ki Para repelir O oponente Para longe Até aquele chute Que pega O oponente por trás Até porque As pedrinhas Do Freeza Ao menos comigo Eu não consegui As utilizar Como um finalizador Para quem não sabe Esses finalizadores Dramáticos Eles são ativados Quando você dá Um ataque forte Jogando Esse seu oponente Um pouco distante No cenário E essa animação Vai começar E um outro ponto É que se por exemplo Eu quiser dar uma finalização No Broly E o Broly Estiver no meu time Pode ser que dê um problema Na hora de você fazer Essa finalização Ou seja Gohan e Broly No meu time E o Broly No time inimigo Eu vou lá Executar o Broly Do inimigo E o meu Broly Pode fazer com que Essa finalização Não aconteça Então se respeita O que já estava estabelecido Em finalizações dramáticas No jogo Que era basicamente isso As vezes os personagens Repetidos Impedem Na sua execução Mas no mais Galera É isso Eu não tenho muito O que acrescentar Em relação aos personagens Achei eles muito bons Continuo defendendo Aquela hipótese De que Se a gente pegar Um Tekken 7 Injustice Alguns personagens Não são todos Do Injustice Via DLC Mas alguns Pra mim Se sentem Algo mais Diferente Do que a gente vê No jogo Broly e Bardock Você já tem O Broly Que é baseado Em personagem pesado E o Bardock Que é um personagem Mais rápido Claro que ele tem As individualidades deles Como eu comentei Mas não traz Aquela coisa Ah meu Deus do céu Uma super diferença Como a gente vem vendo Em personagens Convidados Pra certos jogos Sempre dou exemplo Do Tekken 7 Com o Noct E o Lucius Kylon Do Final Fantasy XV E o Diz Howard Do Fatal Fury Então você tem Essa diferença Pra uns Isso pode ser Um ponto positivo Do Fighters Porque se preserva O gameplay Que a gente já tem Estabelecido Mas pra outros Como eu Pode ficar aquele sentimento De que Poderia ser uma coisa Mais diferenciada Eu acho que é uma questão De visão Em cima disso Se vale ou não A pena Eu achei legal Que eles deram a opção De você comprar Os dois separados E não atrelarem Eles a um único pacote Claro que o Fighters Pass Te dá eles de graça Mas não tem o DLC 1 Eles estão sendo vendidos DLC do Bardock E DLC do Broly Então se você Prefere o Bardock Mais rápido Compre só o Bardock O Broly Compre só o Broly Ah se você quer Comprar tudo Mas tá sem dinheiro Você pode comprar um ali E no outro mês Comprar outro Ou investir No Fighters Pass Pra ter um certo desconto Não vai depender Do seu estilo Mas dando opções Eu achei legal Os 15 reais Da PSN Tão um preço Bem ali Razoável Os 20 da Live Podem parecer Meio carinhos Mas eu ainda acho Que oferece Um custo-benefício bom E os 10 e 80 Boco da Steam É me compre Agora Porque tá valendo Super a pena Ao menos na minha opinião Mas aquela velha história Como um DLC Um Season Pass Conte do pós-lançamento Não adianta você Que não investe Tanto tempo no jogo Comprar esses DLCs Porque pode correr o risco De tais DLCs Ficarem ali Engavetados E você só jogar um pouquinho E tudo Não jogar nunca mais Aquele jogo Eu mesmo as vezes faço isso Mas acredito que seja um erro Claro que o dinheiro é de vocês Então É só dando A minha opinião Em cima disso Não tô dizendo Compre ou não compre Pelo menos pra mim Está valendo bastante A pena No mais é isso Grande abraço Pra todos vocês Fiquem aí Claro agora Com as finalizações Dramáticas Dos personagens Falou galera Fui Falou galera Esperoucard Para todos vocês Não! Não! Agora, tudo vai cair! Tremata finish! Varda! Vinh! 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 Vinh Isto tudo vai mudar… em T트� abilitiesso que posso acontecer atualmente. E você também? O que é a sua força? Estou violently deathly, Вinh! Vinh! E aí So then, finish! Freeza, win,езade! Agora, vamos fazer isso. O que é isso? Meu irmão! O quanto é assim, não é? Tremata! Fimish! Toma! Toma! Whim! Guna! Vámonos! Vámonos! Dramatical finish! Ora no power no cut! Goku! Win! Fim!